Olá, minha gente. Estamos aqui hoje para dar uma notícia muito boa. Acabou de chegar mais remédio no nosso município, graças também à emenda do nosso deputado Arthur Lira. E essa carga de medicamento que chegou agora é exclusivamente para o paciente da dengue. A Prefeitura Municipal de Icraíba está se precavendo. Estamos também aqui nesse momento para reivindicar a população de Icraíbas, não deixar a água parada. Agora a gente está em um período chuvoso e é uma preocupação da gente. A gente se preveniu já. A dengue está aí e todo mundo conhece os seus sintomas. Foram mais de 100 mil reais de compra de medicamento que está sendo abastecido. Nosso muito obrigado ao deputado Arthur Lira, que desde quando ele começou a colocar a emenda parlamentar aqui no município, nós não temos problema com relação ao abastecimento de medicação. Então, caso esperamos que não venha ocorrer esse surto de dengue no nosso município, mas se vim a ocorrer, nós temos medicação para não precisar transferir paciente aqui do município de Icraíba.